Oi pai, feliz dia dos pais, que Deus te abençoe, que você continue sendo esse pai maravilhoso que você é, você é incrível, te amo. Oi pai, eu vim aqui dizer feliz dia dos pais, sabe que eu te amo muito, 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 meio, e eu fico sempre feliz enquanto eu estou lá, tá? Um beijo, tchau, tchau, te amo. Feliz dia dos pais, eu adoro o meu papai, ele dorme comigo, ele sempre joga com ele. Papai, eu te amo muito, 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 eu te amo muito, feliz dia dos pais, feliz. Oi pai, feliz dia dos pais, obrigada por tudo que o senhor fez por mim até agora, eu te amo, um beijo. Papai, feliz dia dos pais, te amo. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Pai, feliz dia dos pais, te amo. Beijo, tchau, 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 tchau. Fala, papai, eu te amo! Legenda por Sônia Ruberti